Não vou te matar. Obrigado, meu Deus. Levanta. Obrigado, Tony. Manolo, mata esse merda logo. Não, não, não! Todo caçador tem seu dia, não é, Mel? Eu avisei. Não fazia nenhum sentido pegar você, se você trabalhava pra gente. Mas ele não me ouviu. Ele ficou esquentado hoje, sacou? Ele fez merda. Você também, Mel. Você fez merda. Vê se não abusa, Tony. Eu não estou abusando. Você está... Porra. Não pode atirar num policial, não pode! E quem disse que você é um... Espera um pouco aí! Deixa eu ir, que eu conserto tudo. Claro, Mel. Talvez você se presenteie com uma passagem de primeira classe pra ressurreição. Você é um babaca. Seu filho da mãe. Até mais, Mel. Uma boa viagem. Para a merda! Vamos nessa. E o Ernie? Quer um trabalho, Ernie? É claro, Tony. Tudo bem. Me liga amanhã. Aí, amigo! Consegui um trabalho. Ah, Tony. Obrigado.